MEGA SPACE MEGA SPACE Você é da equipe de promoção do 98 Aqui é um local tranquilo e bom para trabalhar, né? Maravilha, né? Só alegria, né? Pessoal bonito, tudo bonito Tudo muito lindo, tudo maravilhoso Vamos entrar agora no circuito metropolitano Vamos passar aqui na revesticar primeiro para a gente mostrar um pouquinho o que é essa história. Aqui a gente tem a Reveste Car, que é o pessoal que fabrica o famoso banco de couro. Então nesse banco de couro você tem adaptação de banco, forração, forração interna, forração de volante, que é toda essa estrutura montada aqui na equipe da Reveste Car. Saindo do estande da Reveste Car, nós vamos caminhando. Oi, assustou! Tudo bem? Tudo bom. Para quem não lembra dessa menina, o Celso, foi ela que andou no carro com o Fujikawa no Drift. Na quinta-feira a gente não teve a oportunidade de entrevistar ela. Foi legal, Helen? Foi ótimo, eu fui a feliz arda da noite. Deu tremer lá dentro? Deu, deu. Deu muito medo, na verdade. Você iria de novo? Com certeza. Ainda vou, ainda vou. Não iria, ainda vou. Ela vai de novo. Deixa eu explicar para vocês o que acontece aqui. Esse estande do circuito metropolitano, a gente vem para uma primeira parte. Abre um para mim, por favor, para mostrar para o pessoal o que é o protetor de ouvido. Nós vamos entrar em uma área agora, daqui a pouco, que talvez nem eu me escute. Aí eu, ó, ponho o protetor auricular. Legal? Quem é encontrado aqui? A gente sai daqui, vem cá, Celso. Aqui a gente tem uma parte que é muito legal. Você é a... Eu sou a Sinara. Sinara. Sinara, explica para a gente que a gente tem aqui, pode gravar a foto da pessoa no CD? Isso, pode tirar a foto na hora, a gente imprimiu no CD ou então imprime a foto. Tá, e aí imprimindo no CD, são quantas músicas? 50 músicas, só música bombando. Funk, balada, som automotivo. Então tá certo. Olha só, você que não veio e perdeu, porque aqui é o seguinte, vamos supor... Vem cá, Ellen. A Ellen vai passar com a minha namorada agora. Vamos supor que a Ellen é minha namorada. E eu quero uma foto minha e da Ellen. Falar em foto minha e da Ellen, o Davi está fazendo uma foto minha e da Ellen lá. Ok? Aí ele faz a foto lá. Aí essa foto, ela vem para cá, onde vamos aparecer eu e a Ellen. Ou você pode colocar a foto do seu carro, por exemplo. Imprime na hora e fica pronto na hora. Me empresta uma foto aí. Toda quinta-feira aqui no Meg Space, olha aqui que legal. Essa foto foi feita, tem 5 minutos. O que você pode fazer? Toda quinta-feira tem isso aqui no Meg Space. Então não é só hoje no domingo não. Pode vir na quinta aqui, você vai conseguir. E o barulho começa a arrebentar por aqui. Vamos andando aqui. Agora, nós vamos entrar naquela área que eu te falei de muito barulho. É o que vai acontecer agora. Antes, porém, nós vamos passar aqui na Lider Bombas e vamos apresentar mais um... Olha, beijo, que legal aqui, olha. Eu estou achando aqui interessante, Celso. Que eu já achei de cara, Fildo, para injeção eletrônica. Vou achar a bomba aqui, quer ver? Aqui, achei a bomba. Essa famosa bomba que os carros turbos usam, né? Chamada bomba elétrica, que normalmente são blindadas, ficam dentro do tanque. Nesse estande todo aqui, da Lider Bombas. Que tem um acervo também de óleos e outras parafernálias para a sua carroça. Vamos andando. Cheguei na HF Autosom. E aqui, a gente já começa com a disposição de bateria, porque esses carros que estão lá, que são sonorizados, eles precisam... Olha só, Celso. Para que você tenha isso aqui, é necessário que você tenha uma boa bateria. Então, aqui, o ranking já monta tudo. A gente pode dizer que para ter um bom som, tem que ter uma boa bateria. Com certeza. E aqui, vocês vendem tudo para carros sonorizados? Ou são voltados mais para cornetas? Não, nós somos cornetas. Aqui, a bateria é com o Zé Paulo. Ah, legal. Zé, para ter um bom som, tem que ter uma boa bateria. HF Autosom. Essa de baixo, são quantos volts? Esse aí, eu não sei muito bem, não. O cara ali sabe, sabe direitinho. Mas a maior que tem hoje é essa, né? Só essa. Brincadeira, né, Bico? Vamos embora, vamos andar, vamos caminhando. Vamos entrando, estou chegando. Olha, cheguei na... Estou entrando aqui no stand da Fast Rodas. Vamos caminhando por aqui. O que é legal, estou com medo, é que você tem as rodinhas começando lá embaixo, pela roda 13, e aí você vem subindo, chega na roda 18, vamos embora, vamos andando. Vamos dando volta. Vamos passear, vamos passear. E são modelos fantásticos de rodas, que você tem aqui nesse stand. E muito modelo legal, muito modelo bonito, e não só a roda, bem como também o pneu. Então você já sai daqui armado até os dentes. Você pega a roda, monta o pneu, vai embora, vamos andando. Vamos subir aqui. Aqui, cadê você, Celso? Vamos andar com o pessoal da... Irmão, isso aqui balança, que não é brincadeira. Bora, Celso? Vamos lá para o outro lado agora. Vamos embora, você pula aqui. Pessoal da PC Cornetas, né? Eles estão... Esse momento, é o momento que o pessoal está passando as amarras, está prendendo o equipamento. Principalmente de montagem do som, o pessoal toma uma olhada. Olha só, vem para cá. Está vendo aqui, olha? Toda amarração. Está vendo? Passa a fita ali. Passa a fita, vai mostrando, para poder prender esse paredão de som, para estar funcionando daqui a pouquinho. Beleza? Tá bom, vamos andando. Celso, vamos entrar no barulho agora. Vamos andando. Olha aqui, Celso. Esfiadão, vai pegando. Esse paredão, porque ele funciona, tem balança, até treme. Vamos andando. Vamos entrar. Vamos entrar. Ei. Tudo bem? Já é? Dá para ouvir? Oi? Dá para ouvir? Não, não. Não, não tem de nada. Você vem sempre aqui? Sempre. Vamos dançar? Oi? Vamos dançar? Vamos dançar? Primeira vez? Primeira vez. Está gostando? Ah, vamos. Olha o que é o teu. Oi? Vamos dançar? Vamos dançar? Mais bonita para dançar? Vamos dançar? Vamos dançar? Vamos dançar? Deixa a dançar, nossa senhora. Olha o que é isso, Celso. Vamos dançar? Vai, gente. E aí, gente. Veio... Veio onde? Veio aqui, hein. Vem cá embaixo. mono... Esse aqui está desligado, está tranquilo, está bem desligado, mais um outro paredão aqui, olha aqui, mais um que mostra aqui O que é isso? O que é isso? Olha aí, olha aí, atenção, olha aí Obrigado! Está ligado na mira Ô, Tadinho do na mira Salsão, tá de tudo aqui, né brother? Mais um som, completamente diferente, ou um carro sonorizado, ou um carro sonorizado, completamente diferente do que esse que você tá acompanhando nesse momento. Completamente diferente. Vambora! Salsão, vamos dar uma parada por aqui, daqui a pouco a gente volta, fazendo uma imagem lá de cima do Megaspace. Vamos dar uma volta aqui do topo do mundo, da parte de cima do terceiro platão. Olha lá embaixo. Amigo, olha que loucura que é isso. Casa cheia aqui no Megaspace, pra mais esse evento que é o Circuito Nacional de Carros Sonorizados, rebaixados e tunados. Acompanha o som. Na posição, vai de tuzão, 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 vai de tuzão, tuzão.